O sedentarismo e a obesidade são dois problemas recorrentes nos dias atuais. Para combater esses problemas, assim como criar mais um espaço de lazer, foi criada a Academia ao Ar Livre. Nesse espaço se encontram 13 aparelhos voltados para a prática de exercícios físicos. Mas será que as pessoas utilizam de maneira correta? Para esclarecer algumas dúvidas, está aqui ao meu lado a professora do Centro de Educação Física e Desportos, a professora Maria Amélia Rotti. Muito bem, professora, qual a importância de ter uma orientação de um profissional para a realização de atividades neste espaço? A importância de ter essa orientação são os cuidados que a pessoa deve tomar quanto ao excesso de repetições nos exercícios e principalmente a amplitude dos movimentos que não deve ser exagerado. Por exemplo, nesse aparelho aqui é um ótimo exercício para as pessoas realizarem, só que os cuidados que nós devemos tomar é que a amplitude dessa passada, porque é um simulador de caminhada, sem a pressão, sem a ação da gravidade, então isso reduz bastante o impacto nas articulações. Mas, ao mesmo tempo, o cuidado é aqui mais na região lombar, principalmente as mulheres que têm essa ossatura bem fragilizadas e aqui nós temos os espaços, os discos intervertebrais que a gente tem que tomar cuidado. Então, essa amplitude da movimentação na passada da caminhada não pode ser muito exagerada. O principal erro, então, é a postura das pessoas neste aparelho? É, seria recomendado que a pessoa tomasse um cuidado com essa postura, de manter o quadril bem estabilizado, quer dizer, não rebolar muito o quadril quando executar o movimento, não jogar o quadril de um lado para o outro, mas deixar ele retinho e tentar manter um pouco a barriguinha contraída. Em relação ao número de repetições, o que é indicado num aparelho como esse? Como ele é um simulador de caminhadas, uma caminhada a gente recomenda que ela seja feita por aproximadamente 20, 30 minutos. Mas, aqui no aparelho, a gente tem que levar em consideração, se a pessoa levar, tomar cuidado na amplitude de movimento, ela pode ficar um tempo de aproximadamente 10, 15 minutos executando o movimento. Ok, então, vamos seguindo aqui, demonstrando, então, a utilização correta de cada um dos aparelhos que compõem aqui este espaço. Agora, temos um outro aparelho aqui ao lado, onde temos mais um acadêmico do Centro de Educação Física realizando a demonstração. Professora, explica para nós a utilização deste equipamento. Esse exercício é um exercício que é para fortalecer a musculatura da coxa e o cuidado que nós devemos ter é que não se façam muitas repetições. Uma pessoa que está iniciando os exercícios, fizesse 20 repetições, entre 15 e 20 repetições, desse uma pausa e fizesse novamente mais 15, 20 repetições é o suficiente. O cuidado que a gente deve ter com esse exercício é quando a pessoa fizer a extensão das pernas, ela não fazer o encaixe como nós conhecemos, o encaixe dos joelhos, e sim não fazendo essa trava aqui como o Leonardo está demonstrando para nós. Então, não travar os joelhos para fazer a finalização do exercício, e sim deixar uma pequena flexão dos joelhos e já voltar novamente para fazer a outra repetição. A realização de maneira incorreta, ela pode prejudicar em que? No sentido da articulação do joelho, porque as pessoas sempre têm a articulação do joelho já um pouco prejudicada, principalmente as pessoas que têm mais idade, e o fortalecimento da musculatura das pernas, ele deve se dar aos poucos, porque senão a pessoa vai ter muitos desconfortos musculares, devido ao excesso de repetição, quer dizer, do trabalho muscular excessivo, e a pessoa não estava adaptada a tanto esforço físico. Então, começar com 15, 20 repetições é o suficiente. Umas duas séries, como nós chamamos, faz um intervalinho de um, dois minutos de descanso, e repete novamente, já está bom. Ok, então agora a gente segue mostrando a utilização dos aparelhos, que compõem aqui a Academia ao Ar Livre da UFSM. Outro aparelho também encontrado aqui neste espaço é esse daqui. Simula o que exatamente, professora? Na verdade, esse aqui é um exercício que promove um trabalho muscular aqui nessa região lateral do corpo. Ele não é um trabalho de fortalecimento, quer dizer, para deixar a musculatura mais forte, mas sim um trabalho de mobilidade na articulação da coluna. Então, esse exercício aqui é um exercício que tem que ser feito de uma forma muito ponderada pelas pessoas, não fazer muitas vezes as repetições, com 10 repetições de um lado para o outro, de uma forma mais lenta, o mais lento possível. É como se simula um pêndulo, né? Simula um pêndulo, mas ele não é para fortalecer, ao contrário do que as pessoas pensam. Então, as pessoas geralmente pensam que é para fortalecer e afinar a cintura. E não, ele não serve para isso, ele não tem esse objetivo. E sim só promover uma certa mobilidade articular nessa região lombar da coluna. Este aparelho, ele é indicado para o público em geral ou para algumas idades ele não é tanto indicado? Ele é para o público em geral, desde que sejam tomados alguns cuidados na hora da execução. Não executar com velocidade os movimentos, quer dizer, de forma muito rápida, e nem muitas vezes. Então, poucas repetições aqui já são o suficiente, diferentemente daquele aparelho da caminhada que nós vimos anteriormente. Muito bem, obrigado até a aluna aqui que está realizando a demonstração. A gente segue aqui, então, mostrando os equipamentos que compõem o espaço aqui da Academia ao Ar Livre da UFSM. Como você pode observar, tem vários aparelhos aqui ao nosso lado e a gente está realizando a demonstração de alguns deles. Aqui tem mais um aparelho, não é mesmo, professora? Sim, esse aqui é para fortalecimento da musculatura superior do tronco. Esse aqui, as mesmas recomendações desse exercício são dos que nós fizemos para o fortalecimento das pernas. O ideal é a pessoa não fazer esse encaixe da articulação do cotovelo e não elevar demais os ombros para a finalização do movimento. Ele fortalece especificamente a musculatura do peito e alguma coisa da musculatura dos braços. Professor, esse equipamento também é encontrado em academias, né? E é muito importante também o posicionamento dos pés, né? Eles têm que estar apoiados no chão, não é? Exatamente, a pessoa não deve ficar com os pés suspensos para não ficar fazendo alguma força de resistência na musculatura da região lombar. Então, o ideal é colocar, se a pessoa tem uma estatura mais baixa, é colocar um banquinho para ela posicionar os pés e ficar com a coluna relaxada. Então, o cuidado com esse exercício também é o número de repetições para a pessoa não ficar com o desconforto de dores musculares no dia seguinte. Então, fazer 15 a 20 repetições de forma lenta. Por favor, Leonardo. Isso. Bem controlada. Esse é o maior cuidado. Não fazer de forma rápida e não exceder o número de repetições. Então, faz 15, 20 repetições, descansa um tempo, aproximadamente, de um a dois minutos e realiza mais 15, é o suficiente. Professora, uma outra dúvida é em relação a que período as pessoas devem realizar atividades físicas. Os períodos que nós não recomendamos que as pessoas se exponham ao ar livre para executar exercício, porque o exercício por si só, ele aumenta a temperatura corporal. Então, se a pessoa vem, principalmente em dias mais quentes, pelo período do meio-dia ou até 3, 4 da tarde, são os períodos que são menos indicados para não causar uma possível hipertermia na pessoa. E muito desconforto e, em consequência disso, também não suarem tanto. Mas mais em decorrência de não provocar algum dano de elevação demasiada da temperatura corporal. Até em relação a isso, agora que a gente está já entrando, né, no inverno, qual a importância de realizar atividades físicas neste período, né, professora? É muito importante. A atividade física é sempre importante em qualquer período do ano. Então, no período do frio, a importância e tem alguns cuidados também, principalmente as pessoas que sabem que têm hipertensão arterial, os dias que estão muito frios, é melhor elas esperarem um pouco o período mais quente, né, um horário que esteja mais confortável à temperatura para vir executar os exercícios, em decorrência do seu probleminha de hipertensão arterial. E virem também bem agasalhadas para executar os exercícios, em dias bastante frios. Bom, vamos seguindo, então, demonstrando o uso correto de cada um dos aparelhos que compõem aqui a Academia ao Ar Livre da UFSM. Aqui se encontra mais um aparelho. Aqui está o acadêmico Leonardo, que vai realizar a demonstração. Professora, o que exatamente trabalha este aparelho? Esse exercício, na verdade, ele é um exercício bastante similar ao outro exercício de pernas, que é para a região da coxa, alguma coisa de glúteos, de quadril, para fortalecer essa musculatura da região inferior dos membros inferiores. Então, os cuidados são similares ao que nós já citamos naquele exercício para as pernas, a pessoa não realizar o encaixe do joelho e também realizar de forma lenta o exercício. Não querer fazer a movimentação em velocidade. O número de repetições recomendados? A mesma coisa, em torno de 15 a 20 repetições, principalmente para as pessoas que estão iniciando, e uma pausa e pode fazer mais uma sessão, como a gente chama de mais uma série de repetições. Aliás, esse é um questionamento bem importante. Muitas pessoas, às vezes, começam a se inserir em atividades em espaços como este. Há alguma recomendação em relação a que elas devem procurar, vamos dizer, um profissional para dar essas orientações ou elas podem se inserir de maneira voluntária, vamos dizer assim? Se a pessoa tiver alguma noção de uma orientação prévia, por exemplo, ela já fez exercício em alguma academia ou sob a orientação de algum professor de educação física, ela pode iniciar os exercícios de forma mais independente, sem a orientação. Mas o ideal sempre, antes de começar, mesmo que ela venha fazer as atividades sozinha, é ela procurar a ajuda de alguém para dar noções para ela, como vai proceder, quantas voltas ela vai realizar fazendo uma caminhada, o tempo que ela vai ficar executando os exercícios de caminhada ou corrida. Então, sempre buscar essa orientação prévia. Mas, caminhar ao ar livre não é ruim para ninguém. Então, a pessoa deve evitar fazer os excessos. Por exemplo, se a pessoa, isso é muito comum, né, entre as pessoas, elas notam que estão com um pouco de excesso de peso e no primeiro dia elas correm com ansiedade de perder todo aquele peso em excesso. Isso só vai causar danos, vai gerar um cansaço orgânico bastante grande e um desconforto muito grande na musculatura e nas articulações. O recomendado, então, é se inserir aos poucos nas atividades. É, justamente, como tudo na nossa vida, né, nós vamos nos adaptando aos poucos às mudanças impostas pelo meio. Ok, então a gente segue, então, mostrando a utilização dos aparelhos aqui que compõem este espaço aqui no campus da UFSM. Aqui, nós temos mais uma demonstração. Quem é que está demonstrando aqui? A Tonise. A Tonise. A aluna do curso de licenciatura, do terceiro semestre do curso de licenciatura. Então, o que exatamente trabalha neste aparelho? Esse aparelho, ele faz o que nós chamamos da elevação dos braços. Ele é um trabalho para musculatura superior, para membros superiores e, mais especificamente, para fortalecer a musculatura dos ombros. Ele é conhecido nas academias, popularmente, como desenvolvimento. Então, os cuidados desse exercício é a questão da coluna vertebral, porque nós temos uma carga de cima para baixo. Então, esse cuidado, porque isso pode pressionar as vértebras musculares. Então, tem que ter um controle da musculatura abdominal e ficar com a coluna o mais corretamente posicionada. Então, por exemplo, empurrar o bumbum para trás e fazer elevação dos braços, provocando esse arco na região lombar, ele pode ser prejudicial à coluna vertebral. E depois a pessoa vai sentir esses desconfortos de dores lombares. Mas isso é pela execução errada dos exercícios. E, da mesma forma, não repetir muitas vezes. Principalmente, as mulheres devem ter bastante cuidado, porque elas têm a musculatura um pouco mais frágil. Então, essa musculatura, a pouca musculatura que a mulher tem, não protege o suficientemente a coluna vertebral. Então, realizar poucas repetições, seis a dez repetições, parar um pouquinho e fazer novamente. E, voltando também ao ponto que tem que ser executado de forma bastante lenta. O treinamento das mulheres, ele é diferenciado do dos homens, aqui num espaço como esse? Elas devem tomar um maior número de cuidados, diminuir o número de repetições? Não necessariamente como uma regra geral. Mas, em alguns casos mais específicos, principalmente, o público, a gente nota que procura bastante o espaço aqui da Academia ao Ar Livre, que é o público, assim, com idades mais avançadas. Então, essas mulheres, elas têm a musculatura e a ossatura dela bem mais fragilizada que a dos homens. Então, tem que usar, pode usar os exercícios. Esse espaço é para eles, né? Também, mas tem que ter muita cautela na utilização dos exercícios. Justamente para o benefício não se tornar um malefício. A gente ainda não falou sobre a parte dos alongamentos, que são, aliás, os primeiros equipamentos que se encontram aqui na Academia ao Ar Livre da UFSM. Qual a importância, professor, então, dos alongamentos, né? Eles são necessários antes e depois das atividades físicas? Principalmente após a realização das atividades físicas. Como a musculatura, ela sofreu um trabalho de contração muscular, agora, então, chega a hora de nós restabelecermos a estrutura da musculatura das fibras musculares, relaxando essa musculatura, para ela seguir as suas atividades diárias. Então, é imprescindível que se façam os alongamentos após o término das atividades. Mas, se as pessoas, durante as estações, ela também quiser fazer os exercícios de alongamento, não tem problema nenhum. E, se ela quiser fazer antes, também não tem problema nenhum. Só que, saliento bem, que após a realização dos exercícios, ela deve fazer os exercícios de alongamento. E não achar que terminou o exercício da pronta atividade. Isso vai ajudar com que ela não tenha tanto os desconfortos, amenize bastante o desconforto pós-atividade física. Aliás, aqui ao lado, nós temos um dos equipamentos, então, onde é possível realizar os alongamentos. Exatamente. Esse aqui é conhecido no nosso meio acadêmico como espaldar. Então, esse aqui é um alongamento um pouco difícil, para as pessoas que estão iniciando a atividade, realizarem... O ideal desse alongamento é que a pessoa não precise colocar a perna numa altura, ou na altura do quadril, ou além da altura do quadril, desse nível aqui. E ela não precisa jogar todo o corpo dela para frente, simplesmente ela apoiar e inclinar um pouquinho o tronco à frente. Esse já é o suficiente para ela realizar a atividade física, o alongamento dessa cadeia posterior, com bastante segurança. Que não vai trazer muito desconforto de dores na hora de realizar a atividade e que não vai causar desajustes na articulação do quadril. Professora, esse aparelho aqui, ele consegue fazer os alongamentos tanto dos membros superiores quanto dos inferiores? Exatamente. Vamos demonstrar. Olha, coloca aqui as duas mãos. Não, não. Aqui, lindo. De frente. Isso. Simplesmente, coloca as pernas um pouquinho mais para trás, bem na linha do quadril. Afasta as pernas e faz, na verdade, um movimento de espreguiçar o corpo. Então, é uma atividade que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, nos espreguiçarmos. Só que a gente aqui tem o apoio da barra, né? Para sustentar as mãos. Então, ele vai promover um alongamento da cadeia posterior. Bom, este é um outro aparelho utilizado, então, para a prática de alongamentos. E agora a professora vai explicar para nós o funcionamento dele. Esse equipamento aqui, na verdade, ele serve como um apoio para as pessoas relaxarem a coluna vertebral. Seria bem indicado que, após finalizar todas as estações que a pessoa deseja realizar, fizesse essa soltura da região posterior do corpo, que é a região da cadeia posterior, a região das costas. Então, ele serve bastante para abrir esses espaços intervertebrais, porque com a pressão dos exercícios, a tendência é a gente reduzir esses espaços e depois ter algumas dores, né? Então, esse aqui é simplesmente a pessoa se apoiar no equipamento, soltar bem os braços, relaxar bem os ombros e relaxar bem essa região aqui da cervical. Não ficar com a cabeça voltada para trás, olhando para frente. E sim, relaxar bem a coluna cervical, porque a nossa coluna tem que ser vista como um todo, e não por partes da coluna. Então, ele proporciona exatamente esse alongamento de toda a região da coluna. E os pés sempre apoiados no chão? Apoiados no chão. Então, se a pessoa tiver a estatura um pouco mais baixa, ela busca um banquinho, um apoio, para ficar com os pés apoiados, né? Para não ficar fazendo pressão nas pernas também. Ok, então. Obrigado, professora, pelos esclarecimentos. A Academia, então, ao ar livre da UFSM, está localizada próximo às imediações do Centro de Educação Física e Desportos. Agora que você já tem as orientações necessárias, chegou a hora de pôr em prática. Visite, então, esse espaço e pratique!